O que é o pecuário? E é tão simples e prazerosa tanto de falar quanto de fazer. Bom, eu vou falar um pouco do projeto que nós fizemos em Paragominas, o projeto Pecuária Verde, que na verdade surgiu logo após nós sairmos da lista, o projeto Município Verde que foi criado para tirar o município da lista. E aí nós conseguimos a saída. Eu acho que é mais fácil sair da lista do que manter fora da lista. Eu acho que o desafio para todos os municípios é manter fora da lista. Manter fora da lista significa que você tem que mudar não as atividades, mas sim o processo produtivo dessas atividades. É isso que é importante. E naquele momento, 2008 e 2009, com o embargo da carne feita pelo Ministério Público, então era um grande desafio para a pecuária para ela mudar o processo produtivo. E esse foi o nosso trabalho. Eu quero mostrar para vocês aqui, em um gráfico, e talvez as coisas que eu vou falar aqui sejam contrárias ao pensamento de cada um de vocês. Eu quero dizer que eu vou estar aqui disposto para poder responder qualquer questionamento, qualquer pergunta para a gente debater e dar para eu mostrar para vocês o meu ponto de vista e aquilo que a gente trabalha. Mas eu acho que o mais interessante era fazer um diagnóstico. Por que as coisas estavam acontecendo e por que estavam indo daquela maneira? Isso aqui explica bastante para nós. Isso aqui é o marco zero, é o ponto, é o primeiro ano, né? Ou de uma área desmatada ou de uma área recuperada. Então, nesse primeiro ano, a produtividade, essa linha é da produtividade, essa é do tempo, a produtividade dessas pessoas é uma produtividade razoável, uma produtividade até boa, e aí, ao longo dos anos, ela só vai baixando. Eu diria, no Pará e na Amazônia, 99% da pecuária trabalha nessa linha. Então, quando a gente tem isso aqui, nós temos que deixar bem claro que 99% da área de pecuária da Amazônia está em estágio de degradação. Existe uma preocupação muito grande das pessoas em recuperar a área degradada e recuperar a área degradada, mas a gente nunca acaba com isso, porque as pessoas não sabem usar as áreas, e principalmente a atividade pecuária. A atividade pecuária não sabe utilizar, eles só sabem usar a pecuária como um extrativismo, como usando recursos naturais. Então, nessa condição, nós não temos jeito de trabalhar. E aí, me preocupa muito quando se fala que o problema é crédito e que tem que arrumar crédito. Eu vi no Valor Econômico uma reportagem que na Amazônia tem 15 milhões de hectares degradados. Como que o governo vai fazer para recuperar isso? Não adianta recuperar a área degradada com as pessoas trabalhando dessa maneira. Isso aí vira um cachorro correndo atrás do rapo. Então, a vida inteira vai ter área degradada, a vida inteira vai ter problema, e a vida inteira estão cobrando de um governo como fazer, para resolver um problema que não foi ele que fez. Então, o que é essencial nesse processo é o treinamento e a capacitação e levar conhecimento aos produtores para não trabalhar desse jeito aqui. Isso aqui, talvez até 2008, foi a mola mestre do desmatamento. Como foi apresentado aqui pelo Mariano, as pessoas usam a terra, depende de regiões, regiões igual Paragominas, que os solos são fracos, são pobres, isso dura em 8, 10 anos. Aí eles chegam nessa linha aqui, aí não dão conta. É muito mais barato ir na floresta e desmatar do que recuperar essas áreas. Regiões igual o sul, sudeste do estado, são terras mais ricas, terras mais férreas, mas também é 12, 13 anos da durabilidade e elas estão nesse processo. Bom, com essa metodologia de recuperação de pastagem, que as pessoas trabalham muito, então eles fazem isso aqui. A cada ano vão recuperando, então hoje recuperar a pastagem já é uma atividade normal na vida de cada pecuarista, eles acham que isso é normal e que isso acontece mesmo, eles já aceitaram isso. Então quando a pessoa tem uma área e se ela acaba no período de 10 anos, ele tem que recuperar aí 10% da propriedade a cada ano. E aí ele vai 10% perdendo, 10% recuperando, vai assim, ele pode querer manter a produtividade dele desse jeito. A produtividade por equidade sempre é essa aqui. E aí nós temos uma outra linha que é perigosa, que é a linha do custo. E esse não para de subir. Então para quem tem essa primeira atividade, logo aí com 4, 5 anos, a atividade dele fica inviável. Ele já começa só a empatar. E daí para frente ele só perde. Para quem mantém isso aqui, ele vai até 7, 8 anos, ele consegue segurar, mas depois de um certo tempo não dá mais. Então quando a gente vê isso aqui, a gente fica pensando e a gente vê que o pecuarista é o único empresário do planeta que acredita em sucesso financeiro com produções depressantes. É só o pecuarista que acredita nisso, mais ninguém. Então não tem jeito. E a solução então é isso aqui. É essa linha, né, que você sobe o custo e você sobe produtividade e a cada ano você vai subindo produtividade e vai melhorando. Então é sobre isso aqui que nós vamos falar, que nós vamos discutir. Bom, no primeiro, esse aqui são as áreas, foram 6 propriedades que nós fizemos o projeto aqui, que é um resultado de 5, foram que nós conseguimos pegar, porque o maior problema de produtor é isso, ele é avesso a números, ele não quer olhar. Eu acho que saber que o negócio dele é ruim, ele já sabe, né, e todo mundo fala. Agora, comprovar, ninguém quer, então ele não consegue. A dificuldade com essas pessoas de coletar dados, de coletar números, de saber, ela é muito grande. Então, das 5 propriedades que nós começamos a fazer o trabalho, a área total de abertura dessas propriedades eram de 7.389 hectares. A taxa de motação era de 1,11. Eu quero falar para vocês, isso aqui não é média, não é média do Pará, não é média da nossa região. Essas 5 propriedades, desde quando elas entraram no projeto, elas já tinham um trabalho já diferenciado, elas já vinham melhorando. Eram propriedades acima da média. Mas a média, mas nós tínhamos nela a propriedade com 0,66. A média é mais ou menos isso aqui, 0,8. Mas a média das nossas propriedades dava 1,1. O ganho de peso por cabeça dia de 410 gramas. O ganho de peso, a produtividade por hectare era de 7 arrobas. Isso aqui é uma produtividade alta. Esse ganho, com esse ganho de 410 gramas, significa que geralmente a pessoa que regria e engorda, ele põe 10 arrobas no animal. É 300 quilos. O corpo com 200 e vem de 500, dependendo da região. Região que é gado mais pesado, vai de 230 a 530, 240 a 540. Sempre é mais ou menos aí 300 quilos, que é 10 arrobas que as pessoas põem nos animais. Então, os animais vão abater com 31 meses. Bom, essa média de ganho de peso nosso aqui por hectare, ela é 27% acima da média brasileira. É o que eu falei para vocês, eram propriedades que já eram diferenciadas. Só que a lucratividade era 0,69 arrobas, porque nós tínhamos um custo de 6,34 arrobas por hectare. Então, o lucro era de 0,69. Quando nós começamos a fazer o projeto, era R$ 90,00 o gol, dava R$ 64,85. Esse é o lucro que dá a pecuária, uma pecuária que não é tão ruim, mas bem tocada. Aqui, qualquer cultura que chegar na região, toma todas as terras de pecuária. A pessoa que ganha R$ 64,00 por hectare, ele não dá conta de fazer nada. E tudo é muito caro para essa pessoa. Bom, aí, nós temos aqui o resultado dos índices produtivos de 2012 e 2013. Então, das propriedades, a taxa de lotação já passou para 3,4 cabeças por hectare. Naquela lá, 1,1 era o A. Aqui é cabeça. Em 2013, nós passamos para 3,7. Nós tivemos um incremento de 8,8% de 2012 para 2013. Em o A, nós saímos de 2,6 em 2012 para 3,3 em 2013. Lembrando que o início era de 1,1. Nós fomos para 3,3. E o ganho de peso, que era de 410, nós passamos para 639 gramas em 2012. E 647 gramas em 2013. De 2012 para 2013, o incremento de 1,25%. Bom, o que eu queria mostrar muito para vocês, porque nós temos que conversar, para poder fazer isso, para poder ter essas mudanças, tem dois, são dois caminhos que a gente tem que atuar muito sério neles. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Em 2012, quando a gente pega as propriedades, então, nesse quesito, taxa de lotação, se a gente pegar a pior propriedade para a melhor propriedade, tem uma diferença de 226%. Se a gente for pegar essa diferença já em 2013, caiu para 20,8%. Se nós for pegar a taxa de lotação por o A, em 2012, era de 146% da melhor propriedade para a pior, esse índice caiu para 37,2%. Se nós for pegar o ganho de peso, aí nós saímos de um ganho de peso com a diferença de 352% e caímos com a diferença para 19%. E isso tudo para lembrar que não foi o bom que ficou ruim para poder diminuir essa diferença. Foi o ruim que ficou bom. Então, uma coisa mais interessante para que isso aconteça, essa diferença, é treinamento. É levar treinamento e capacitação para as pessoas. Se nós não fizermos isso, não adianta nada. Pode soltar rios e mais rios de dinheiro. Vocês quebram qualquer banco, qualquer coisa, BNDES e tudo, e vocês não conseguem melhorar. Porque crédito não foi o que faltou aqui. Quando eu vim para cá, em 1975, foi quando meu pai comprou a primeira fazenda do Pará. E naquele tempo era só o Mato Grosso, não existia a divisão ainda. E terras que hoje é o Mato Grosso do Sul, que é na Viraí e Dourados, eram o mesmo preço das terras de Paragonias. E um dia eu questionei para ele, por que nós estávamos vindo para tão longe, porque nós somos de Minas, por que nós estávamos vindo para tão longe, e com terras até piores de qualidade, e a gente estava indo para lá em vez de ir para o Mato Grosso. E aí ele falou que o Pará tinha três Cs que nenhum dos outros lugares tinha, que era calor, chuva e crédito. Isso são palavras do meu pai. E tinha mesmo. Nós tivemos linhas de financiamento, muitas linhas de financiamento, ProTerra, Sudã, FLO, Pro nós tivemos vários. E que ele deu o que deu, porque faltavam dois Cs. Enquanto nós não colocávamos esses dois Cs, não adianta enfiar dinheiro, que é conhecimento e capacitação. Então a falta que nós tínhamos era a falta de conhecimento da atividade. Nós sabíamos fazer uma atividade, mas ela era completamente diferente à Amazônia daquilo que a gente conhecia. Então todo o dinheiro que foi colocado deu nisso aí que nós fizemos. Nós não tivemos sucesso com ele. Então todo o dinheiro que nós tivemos hoje, e for dar para recuperar a pastagem, para reformar a Páscoa, sem as pessoas aprenderem a manejar e usar a Páscoa, é dinheiro jogado pelo ralo. Vai pelo mesmo caminho. E isso aqui, esse treinamento, para poder fazer essa diferença, é treinamento não só do produtor, mas dos colaboradores, das pessoas que estão lá dentro. Isso é fundamental. Então, quando a gente está naquela primeira linha do gráfico, é isso aqui, é produção de cinco arrobas por hectare. Esse trabalho foi um trabalho feito junto com o Amazônia. Quando nós começamos o projeto, ele faz, desse projeto nosso, a parte econômica e financeira, é o Amazônia que faz. Mas isso foi um trabalho que a gente levantou. Para quem produzia cinco arrobas por hectare, o prejuízo era de 38%. Significava que isso aqui, o coelho era de 90 reais, a pessoa, para empatar, ele teria que vender com 38% mais caro. Que é isso que as pessoas vão correr atrás. Sempre é de preço. Você só tem duas maneiras de você ganhar dinheiro. Aliás, são três. Uma é baixar custo, é você ir cortar a despesa e tudo para poder melhorar. Outra é aumentar a produtividade e outra é melhorar preço. Como as pessoas só ficam nessa não aumenta a produtividade, eles só cortam o custo e querem preço, querem preço. E a vida inteira é falando sobre isso. Mas a gente vê que aumentando a produtividade, você saindo de 5 para ir para 20, você sai de um prejuízo de 38% e entra na lucratividade de 37%. Então, produtividade é que é realmente a mudança. E isso aqui, a produtividade, a tecnologia, nós só conseguimos com isso aqui. Se nós não melhorarmos a qualidade de vida das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que fazem o processo, nós vamos ter resultados muito ruins. A pecuária, as pessoas falam principalmente da insustentabilidade e todo mundo leva essa insustentabilidade para o lado ambiental. Eu não acho, a pecuária, ela não é a atividade, lógico, a questão, tirando a questão de esmatamento, a pecuária é uma atividade que o impacto dela é menor do que outras atividades. Mas a grande insustentabilidade da pecuária está no lado social. Se nós não melhorarmos, se nós não mudarmos a maneira de trabalhar, a pecuária vai acabar, porque não vai ter gente para tocar. Não vai ter, as pessoas não vão conseguir achar. E isso, se você for nas fazendas, e se vocês tiverem amigos que têm fazendas, fazendas de pecuária, você pode olhar a faixa etária, pelo menos das pessoas responsáveis que tomam a conta. A faixa etária, cada dia, ela está subindo mais. E a gente não consegue renovar, não consegue colocar pessoas novas. Porque as pessoas novas não querem trabalhar em uma atividade que não faz nada, em uma atividade que não põe tecnologia. Então, a perspectiva de vida das pessoas que trabalham na pecuária é muito ruim. Então, elas não vão. As boas, as que querem crescer, que querem, almejam alguma coisa na vida, elas não vão. E aí as pessoas acham ruim quando eu falo isso. E eu pergunto para todos, e vocês podem ver e saber. Quantos zotequinistas vocês veem empregados trabalhando? Não é dando consultoria ou vai na fazenda uma vez por mês. É trabalhando dentro da propriedade. Vocês não acham isso. Propriedade que tem zotequinista que ele trabalha, não tem. Agora, você vai nas propriedades de agricultura e vê quantos agrônomos trabalham lá na agricultura. Vocês vão ver várias, com dois, com três propriedades do mesmo tamanho, ou menores que a propriedade de pecuária. Então, é uma atividade que tem outra perspectiva de vida. Ela oferece outra coisa para as pessoas. E se a gente não mudar isso, nós não vamos conseguir. Aqui só um gráfico, um nível de aceitação das pessoas, de satisfação. Então, nas fazendas do projeto, a questão de salário, as do projeto tem 89%, as outras 56%. De moradia, as do projeto 93%, outras 73%. Comunicação e lazer, 78% e as outras 44%. Nós temos esses dois índices aqui, que eles dependem muito de governo. E aí, nós não conseguimos muito andar. Então, eu acho que isso aqui é pressão que o setor, que todos nós temos que fazer para os nossos governantes, é melhorar esses dois índices para a gente fixar mais essas pessoas no campo. Nós precisamos de levar isso aqui para o campo, ter isso aqui, para a gente fixar mais essas pessoas. Senão, a tendência delas é ir para a cidade. Mas esses três aqui, depende do produtor, ele é que tem que fazer. Bom, nós tínhamos mais coisa para poder falar, mas vou deixar para as perguntas. Eu estou à disposição de vocês, para quem quiser questionar alguma coisa. Obrigado, Mauro Lúcio. A gente vai abrir para aquelas três perguntas de esclarecimento sobre a apresentação dele, antes da gente fazer uma mesa aqui de aprofundamento de alguns tempos. Mariana? Gustavo, tem que ver? Ah, Gustavo. Mauro Lúcio, a gente viu a apresentação do secretário Filipe Grandes falando do CAR, do Sindicato de Paragolinas. Gostaria de saber em que medida o CAR auxiliou o aumento da oportunidade. Olha, o CAR, nós sempre trabalhamos no sindicato para fazer um cadastramento de primeira linha, o melhor possível, porque o CAR é o melhor instrumento de monitoramento que existe, ponto. Até aí, ponto para as meninas, né? Mas o CAR é a melhor ferramenta de gestão de uma propriedade. A pessoa, quando consegue usar o CAR para poder fazer o zoneamento da propriedade dele, aonde ele pode produzir e aonde tem aptidão para cada coisa. Paragolinas é um município interessante nesse ponto, nós temos várias propriedades com isso. Essa questão, vendem muito a integração, lavoura, pecuária, que a saída é isso, não sei o quê. E é uma integração completamente errada, porque eles usam, segundo eles, lavoura para recuperar a solo e a pecuária para degradar. Então, não é isso. Você tem que ter integração, a integração é importantíssima, ela é muito boa, mas ela pode ser na mesma região, no mesmo município, na mesma propriedade, não necessariamente na mesma coordenada geográfica. Não quer dizer que para eu ter um pé de capim, eu preciso ter um pé de milho. Isso não existe. Então, essa integração, ela é feita dentro de um zoneamento. As áreas que têm aptidão para agricultura, elas vão ser para agricultura. As áreas que têm aptidão para lavoura, para pecuária, elas vão ser para pecuária. E nós temos áreas que são as áreas com declive maior, que são grotas e tudo, que são, que é da Amazônia, extremamente com aptidão para produção de madeira. Seja ela madeira nativa ou seja ela madeira exótica. Então, nós tivemos um problema em Paragominas de uma disputa diária entre eucalipto e agricultura. Sendo que você vai em São Paulo, em Minas, em todo lugar, você vai ver eucalipto plantado em morro, que você fica, as pessoas, para subir lá, tem que usar aquele cinto da selva para poder ficar. Então, e você vê o plantio. E nós temos essas áreas lá em Paragominas, nós temos áreas dessas que as pessoas plantaram eucalipto e com uma ótima produção. E também nativas. Então, esse zoneamento, ele é feito a partir do cadastramento. É a pessoa entender, saber a área dela, qual é a aptidão que tem. Então, nós sempre trabalhamos com o CAR, para isso. Foi em cima do cadastramento que nós começamos esse projeto, para poder saber quais eram as áreas melhores, as áreas de maior aptidão. Ok, Mariana. Mauro, quer dizer, bom calor e a chuva, eu sei que continua, mas e o crédito? Continua abundante aqui no Pará ou não? Só explicando o porquê da pergunta. Um dos objetivos desse evento aqui é de ver como é que os estados podem encontrar novas abordagens e trocar a experiência entre eles, para reduzir o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável. E aí, uma colocação que eu queria te fazer, como, se não está mais abundante, você já colocou, como é que pode o estado, qual é o papel do estado em abrir novas modalidades de crédito? Porque não basta ter dinheiro, ele tem que ser acessível, ele tem que ser estruturado de uma forma inteligente que respeite o fluxo de caixa da intensificação pecuária, que ele tem um tempo de pagamento, um vínculo à assistência técnica. Como você vê o papel dos estados em abrir essas linhas de financiamento vinculadas à assistência técnica? Olha, eu acho que o financiamento, ele é necessário, só que ele precisa de vir com conhecimento. Uma das coisas, nós temos que ver, que às vezes nós temos na pecuária mais de 40 anos de atraso. E aí, hoje, a gente quer correr e ter as coisas como se elas estivessem acontecendo um progresso muito grande. Eu acho que a pecuária tem que mirar, espelhar e aprender muito com a atividade irmã dela, que é a agricultura. O avanço que a agricultura deu nesses últimos 30 anos é uma coisa absurda. E hoje você pode ver que mais de 90 ou 95% dos créditos agrícolas hoje do Brasil é para a agricultura e não são para a pecuária. Então, o que acontece? Até o modelo de financiamento da pecuária ficou obsoleto, ele ficou atrasado. Para a Romínas, é uma coisa que eu luto muito com o governo na questão fundiária, porque a agricultura é uma atividade extremamente dependente de financiamento. Ela foi sempre foi feita a vida inteira assim e ela tem que ser feita assim até por questões de tempo, por questões de se perder. Então, a pessoa não perdeu o dinheiro dele ali. Então, ele, com financiamento, ele tem seguro, ele tem as coisas para ele conseguir. Mas o que acontece, na pecuária, os financiamentos, na agricultura você vai financiar, você tem um responsável técnico, um engenheiro agrônomo, uma coisa que faz o projeto e acompanha o projeto, dá assistência até você entregar a safra e pagar aquele financiamento. Na pecuária, quando você vai no escritório, aí o cara já pergunta e fala assim, qual que é o teu limite no banco? Então, se o seu limite é um milhão, ele faz um financiamento de um milhão. Se é dois, ele faz um financiamento de dois milhões. E aí ele põe represa, põe não sei o que, vai colocando, enchendo a linguiça ali de tudo que ele pode colocar. E aí, primeiro que você, produtor, não sabe nem o que ele está fazendo. Aí ele te entrega, saiu o dinheiro, ele pega a parte dele e você fica com o pepino para fazer. Então, você não consegue ganhar dinheiro dessa maneira. Não consegue, você não sabe nem para que você pegou o dinheiro. Entendeu? Então, como que você vai ganhar? Mas é essa a realidade dos financiamentos de pecuária. Eles são feitos dessa modalidade. E nós temos um histórico muito ruim, porque depois de 80, no final da década de 80, como a atividade ficou ruim demais e as pessoas não conseguiam ganhar dinheiro, principalmente nessa região de Paraboninas, as terras de pecuária desvalorizaram demais, as pessoas precisavam de vender, não conseguiam vender. Aí eles começaram a vender para o banco. Tirem o financiamento, eu pego o dinheiro, aí se der certo, bem, se não der, o banco fica com a terra. E aí foi esse critério que foi usado. Então, assim, nós temos um passado sombrio, nebuloso, em respeito de financiamentos. Então, nós precisamos de melhorar. O que eu queria te dizer, na agricultura, 80% do crédito agrícola de Paraboninas não é banco do Brasil, não é BASA, não é Bontará. São as trades. Então, você acha que a trading vai financiar um cara que não paga? Só que o que acontece? Ela dá assistência para esse cara? Ela sabe mais da lavoura do cara do que o próprio produtor. E sabe como que funciona? Se você é um produtor bom, eles te emprestam e fazem questão de te emprestar e você tem uma taxa até menor. Se é um produtor que eles conhecem, quem empresta sabe o perfil do cara, sabe o perfil. Então, precisa de ter essa harmonia. O nosso crédito da pecuária, ele tem um passado muito ruim, das pessoas não pagarem. E aí nós temos um problema, o seguinte, as trades, o que elas financiam? Safas. Então, ela financia safra. Pecuária tem que fazer a mesma coisa, financiar safra. Hoje, você pode pegar qualquer propriedade. Só se for muito ruim, a pessoa for muito ruim, estiver deteriorada demais. O que acontece é que, se geralmente a pessoa pegar entre 5% e 10% da área produtiva dele e investir nela, fazer isso que nós fizemos, ele produz mais do que o 100% que ele está produzindo. Então, geralmente, o que as pessoas têm que pegar para esse financiamento? É pegar esses 10%, mas da melhor área que ele tem na vazia. Quando ele pega essa melhor área, o valor fica menor e o retorno é muito mais rápido. Então, você começa a fazer sua atividade a girar, a ganhar. Então, nós precisamos de financiar safra. E aí, eu vou te falar que produtor, pecuarista, é muito rico. Ele não precisa de dinheiro. Porque, não, só um minuto. Se você fizer todo mundo que financia soja, o cara está hoje e a soja já está vendida. Financia um produtor, um pecuarista, para falar para ele, não, você vai me pagar em maio do ano que vem, então são tantas arrombas, e você vai me dar as arrombas no maio do ano que vem. Ninguém quer. É, não, é porque o cara, ele é especulador. O pecuarista tem o boi como um patrimônio. Então, a fazenda dele não existe safra. Ele tem aquilo como patrimônio, a reserva de valor. Seguindo na linha do que é o propósito desse evento aqui, é como que a gente pode, a partir das experiências aqui, inspirar nos estados modelos ou, sei lá, processos semelhantes que estão acontecendo. O Mariano nos traz uma experiência que eu acho que, assim, mesmo na abordagem que nós fizemos hoje no início, quer dizer, no final da manhã e agora no início da tarde, que é de forma contundente de ser lá onde é que está localizado a incorporação do pagamento por serviços ambientais. Então, a experiência que o Intesan desenvolve, ela se desafia à embursa, inclusive, de financiamento para isso. Então, isso é algo que eu acho que pode também, de uma certa forma, inspirar nos trabalhos que uma flora desenvolve. E aí eu queria fazer algumas provocações nesse sentido, que é o seguinte, né? O que que Paragominas, aqui representado pela dupla, aí, Felipe e o Mauro, o que que essas experiências podem inspirar nos estados ou em outros municípios? Quer dizer, você tem aqui atores, chaves, que estão desenvolvendo atividades no estado, que estão dispostas em promover mudanças. E as experiências das cadeias, tem o fato da incorporação de regras. Uma coisa que me chamou a atenção na apresentação do Mariano, e tanto na posição do Lima Flora também, que é o seguinte, eu sinto que tem aí o desafio, né, do fortalecimento organizacional dos sujeitos com os quais eles estão interagindo. Quer dizer, é um gradiente de desafio ainda maior para a implantação dos modelos e dos processos que estão envolvidos. Eu trouxe essa fala, assim, mais como uma provocação, muito mais linda, talvez, de vocês, mas, então, eu abro para a gente aproveitar esse nosso tempo, porque essa mesa aqui é peso pesada, né? A nossa experiência aqui. Eu costumo, como eu gosto de falar muito, se a gente abre para perguntas, que as pessoas não fazem, aí a gente podia perguntar para eles. Eu acho que eu tenho feito isso e tem dado bastante resultado. Eu vou em reuniões de produtores, né, e aí a gente faz a apresentação, depois ninguém pergunta, e aí a gente pergunta para eles. Quando ninguém pergunta, porque eu acho que está tudo certo, está tudo bom, né? Então, eu acho que, se as pessoas não têm pergunta, não tem nada, eu quero falar a primeira coisa, entre eu e o Felipe, que foi muito falado, né, Eu acho que eu, como produtor e como sindicato, é extremamente importante para nós a Secretaria do Meio Ambiente. Nós tivemos no passado a questão, a barreira mercadológica nossa era a questão sanitária, era a parte de sanidade. E aí foram criados, né, a agência, aqui no Pará é a Depará, que é a agência de defesa animal, e o produtor tem um relacionamento com a Depará muito próximo. Parece que a Depará é até um órgão do produtor, do sindicato, do sindicato, da federação. O relacionamento é muito bom. Mas por quê? O produtor sempre soube que aquele órgão era ele é que validava o produto dele, então a importância daquele órgão. E hoje, as nossas barreiras são essas barreiras ambientais que a gente tem, então a importância de uma Secretaria do Meio Ambiente para nós. Então eu acho que isso é muito importante, nós temos que fortalecer essas secretarias, nós temos que melhorar, e nesse caso de Paragominas, que foi conseguido essa descentralização, quanto mais você leva isso para o município, é lá que estão as demandas, é lá que estão isso, então ele te dá uma facilidade. Então eu prezo muito e trabalho muito pelo meu Felipe, sou funcionário dele, lida a arte, só não assina a minha carteira, mas o resto eu estou fazendo tudo por ele. E até para fazer filme tem que ter artista e um bandido, tem que ter um mocinho e um bandido, então até para fazer filme nós dois estamos juntos. Eu vou direto na pergunta então também, vou aproveitar o gancho do Mauro Lúcio, e aí, vou colocar para os meus conterrâneos aqui da Amazonas, é interessante que a gente não tinha tido na verdade a oportunidade de conversar especificamente nesse projeto, nem com a turma do Ceglima, da STS, nem com o pessoal do Cepro, eu sei que tanto a Nádia quanto a Neila são mais da área florestal e nem tanto agrícola, mas eu acho que ficou evidente aqui, tanto pelo Mauro e toda a nossa engenharia, o que nós fizemos lá em Apuí para tentar criar uma linha de financiamento que conseguisse o acesso aos produtores, esse aspecto, eles não têm acesso a um crédito que vem estruturado aqui, como a gente colocou, que vem atrelado a uma assistência técnica que garanta o pagamento, o retorno desse investimento, muito pelo contrário, a primeira vez que nós chegamos com essa proposta de empréstimo aos produtores, eles deram três passos para trás, porque todos eles estão traumatizados da época em que se fornecia crédito de assistência técnica no Amazonas, 10, 15 anos atrás, em moldes de escritório, e de fato, quando esse crédito chegava, alguém morou, já tem que ir para a piscina, para plantar mandioca em uma área que é para plantar capim, ou plantar banana em uma terra que tem aptidão para feijão. E chegava a um crédito pouco estruturado, os insumos chegavam com preço altíssimo, e de fato, o que acontecia é que a conta não fechava quando eles tentavam pagar esse crédito. O que vocês têm a dizer para a gente, com base nas experiências que foram apresentadas, quanto à possibilidade de se abrir no Amazonas esse tipo de linha de crédito que possa, de fato, gerar um retorno para o produtor, pagar um investimento de volta e, mais do que tudo, conter o desmatamento gerando renda, que esse é o nosso grande desafio no Amazonas. Bom, realmente, a gente já passou por essa fase aí no Estado, que os projetos eram feitos e o abrito nem sabia, ou o beneficiário, vamos colocar assim, nem sabia para que era aquele crédito. E hoje, a gente está numa fase que eles chegam nos inscritos locais doidando, que era um crédito. aí a gente pergunta por que você quer crédito? Não, eu quero um crédito, qual o maior que tem aí? Eu quero o maior que tem aí. Então, a gente brinca muito com isso, que eles sempre chegam lá querendo o crédito maior que tem e não sabem nem para quem quer. Agora, em relação à tua pergunta, a gente passou por uma fase agora de campanha e política e tudo mais e o governador que ganhou já anunciou que ele quer ele quer mudar a FEANA e quer fazer o Banco do Povo, acho que foi esse nome que ele colocou, alguma coisa assim. E aí, não é só para essa atividade, para a atividade florestal, que é o que a gente tem mais afinidade, também a gente tem dificuldade. Vocês fizeram trabalho lá no Atumã com um plano de manejo pequena escala. Existe algum tipo de crédito facilitado, acessível para o detentor de plano de manejo? Não tem. Então, não é só nessa atividade que a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que é uma oportunidade agora, já que ele está falando em mudanças, da gente provocar e ver se consegue alguns créditos para atividades específicas nos moldes que são realmente a realidade daquela atividade no nosso Estado com todas as peculiaridades. O Mauro falou na questão da descentralização, o importante é a gente colocar que a participação do sindicato nesse processo foi fundamental para que se consolidasse a secretaria como um órgão estratégico da gestão ambiental municipal. Mas, diria para vocês e passaria a pergunta aproveitando a provocação do Manuel para todos, vocês sentem que existe uma falta de incentivo para a Amazônia e que isso venha do próprio Ministério, do meio ambiente, do próprio, dos órgãos da União que tem essa participação na área ambiental? Tudo isso que nós construímos nós construímos com recursos próprios. Ninguém foi em Paragominas, a gente diz a nível estadual ou a nível da União, chegar lá e dizer vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão precisando de um assessoramento técnico? Vocês estão precisando de uma capacitação técnica? Vocês estão... Não. A gente foi criando as coisas conforme aparecendo as demandas. Como eu me lembro de se criar um sistema ou se indicar? Eu já falei um pouco. E hoje o projeto da compensação é um pagamento por serviço ambiental. E a gente nunca teve essa participação efetiva da própria União, do próprio Ministério do Meio Ambiente que possa vir ao município e dizer bom, será que não é importante vocês apresentarem uma proposta ao fundo do clima para que essa atividade da compensação, esse pagamento por serviço ambiental possa crescer para os pequenos produtores, para a agricultura familiar? Interessante apartar a apresentação do Eduardo que hoje se a gente for pegar os índices em Paragominas e as áreas hoje que se tem mais desmatamento são áreas da agricultura familiar. Quando você tem um agricultor que vai usar o fogo ele acaba perdendo o controle e esse fogo acaba invadindo áreas de outras florestas onde se tem florestas e isso existe a perda da biodiversidade que a gente falou. E consideravelmente vai aparecer como desmatamento vai aparecer isso lá no Prod. Então quando você tem um produtor que precisa limpar uma área de um hectare é muito pouco mas quando você tem 100 produtores que precisam limpar uma área de um hectare você tem 100 hectares desmatados e eles precisam efetivamente dessa ajuda. Aonde mais? Principalmente nas áreas dos assentamentos é da responsabilidade da União é da responsabilidade do LIBRA então ou seja nem entre eles enquanto Ministério de Meio Ambiente e INCRA se falam se conversam ou tentam fazer um projeto para pagamento de serviços ambientais por preservação de áreas de floresta dentro de assentamento. Então é um fato do meu ponto de vista ou seja o Ministério hoje do Meio Ambiente precisa de ter alguém de pulso alguém que não sirva não tenha medo de tomar as iniciativas porque na Amazônia o que a gente está vendo é só repressão e o exemplo de Paragominas quando você tira o chicote e você tenta mostrar que existe o diálogo a conversa se acerta com a sociedade a coisa se transforma você quebra paradigmas não é o chicote que vai resolver o chicote vai ser importante é importante que sempre tem um produtor tem uso né Maldon mas é ali todas as vezes que nós precisamos autuamos ou embargamos uma área o sindicato rural ele toma conhecimento o porquê então desmatou então ou seja ele acaba entendendo o erro que lhe aconteceu então eu acho que para a Amazônia o GCR precisa ter essa força de cobrar do Ministério mais projetos tem aqui o exemplo o exemplo do Mariano o exemplo do Mal o de ontem enfim tem coisas boas que estão acontecendo só que a gente está ficando à margem da Amazônia alguma pergunta ele que ainda não falou depois você por favor Bruno da Flora pergunta vai para o Mariano o o PCS tem metodologias específicas para gestão de uso do solo para manejo do solo que são aplicáveis a atividades agropecuárias eu gostaria de saber se vocês já consideraram utilizar essas metodologias no projeto em apoio gerando a crescimento adicional dos estoques de carbono no solo no tempo e incremento na renda dos produtores não a gente não não utilizou inclusive esse número que eu apresentei de 1.1 milhão de toneladas de carbono que seriam gerados nos 15 anos do projeto eles são só para o rédio só para o desmatamento evitado se nós incorporarmos o sequestro de carbono tanto das APPs que seriam reforestadas quanto das árvores que são plantadas dentro do pasto no sistema se o pastoril aí esse número deve aumentar o que nós fizemos é que como o projeto tinha uma série de dificuldades na definição do arranjo institucional os valores que seriam investidos para cada produtor a negociação da taxa de juros com o financiador que é um negócio super bem delicado a gente preferiu ser conservador e botar um número baixo a intenção é que a vida a gente comece a implementar e também existe uma série de incertezas quanto ao acúmulo de carbono da densidade de árvores que nós vamos plantar por hectare de pasto então como tudo isso não estava muito bem devido a gente optou por ser conservador e ficar só no resumatamento evitado e não incorporar os fluxos de gases da agricultura obviamente vai ser descontado o metano que vai ser aumentado na vez que se aumenta a quantidade de gás por hectare isso está previsto na compra mas o acúmulo tanto do solo quanto do capim quanto das árvores que vão ser plantadas no sistema a gente impreviu ainda além desses projetos de reforestamento além desse componente que vem do reforestamento em si existe também um componente agropecuário e a gestão pode ser alterada nesse componente agropecuário do projeto tendo aí também em vista o acréscimo de carbono no manejo ao longo do tempo então e eu acredito que não exista o Sandro que está aqui para corrigir mas eu acredito que não existam ainda projetos nessa linha do Brasil sim só antes do Sandro com certeza a gente de novo não incluiu por uma questão de timing do projeto e de conservadorismo para não entrar nos livros demasiado detalhados enquanto nem a garantia do crédito investidor a gente segurou ainda Mariano aquele meu comentário anterior depois da sua apresentação sobre a ferramenta de monitoramento que eu achava que precisa ser desenvolvida eu estava pensando que o seu projeto incluía também o carbono proveniente da intensificação da pecuária ah tá tudo bem mas você pode incluir isso mas respondendo a pergunta do Bruno aqui hoje não tem projeto no Brasil projeto validado de crédito de carbono que deve em consideração as emissões evitadas ou reduzidas por conta de intensificação de pecuária certo? ou integração lavoura-pecuária embora existam metodologias validadas que permitam que você registre um projeto assim só que como eu falei o monitoramento previsto por essas metodologias é muito difícil de ser implementado realmente eu acho que a solução passaria pelo desenvolvimento de uma ferramenta de monitoramento por imagem de satélite onde você pode ver que em um dado momento você tinha uma área com uma quantidade de gado e depois do projeto a quantidade de gado aumenta então você intensificou a pecuária mais ou menos por aí ok vamos para a última pergunta aqui depois da apresentação do Felipe que nos mostrou ali que nos está com um código oriental bem atualizado nós gostaríamos de conhecer melhor esse código que eu particularmente conheço que o Mariano deve ter lá o código deles do Paragominas o código ambiental ou não sei acho que é uma coisa bem interessante para a gente uma vez que o estado do Amazonas está com uma meta dos planos municipais de prevenção e controle do desmatamento iniciamos no município de Apuí o plano municipal está sendo consolidado fizemos diversas atividades já fizemos uma última oficina de validação desse dos indicadores das metas mas ainda está faltando a gente dar um grau de elegância foi assinado um pacto somente entre a prefeitura o IPAAM e a SDS e nós temos um indicativo desse pacto ser um pouco mais abrangente envolvendo a sociedade civil os sindicatos dos pecuaristas do Sul bom e nesse sentido nós gostaríamos assim de de tempo pegar esse esse gancho de Paragoninas que fez esse pacto focando no C.R.A. desenvolvemos um pacto bem simplificado mesmo eu e a Neila estamos quebrando a cabeça nessa matriz de responsabilidade do pacto nós construímos um pacto com diversas atribuições para cada instituição listamos lá 23 instituições mas na hora que a gente foi aplicar essas responsabilidades na matriz de responsabilidade a gente viu que mudava então nós vamos ter que diminuir ser menos ambicioso nessas nossas metas e talvez se focarmos mesmo no C.R.A. eu acho que teremos mais sucesso nós pretendemos ainda esse ano até final desse ano que voltarmos em Apuí para consolidar essa etapa aí do plano municipal de Apuí nós temos um documento que é a dinâmica de desmatamento de Apuí que já está pronto foi até aprovado no conselho municipal de Apuí e em cima desse documento que nós estamos consolidando o pacto municipal bom mas Mariana eu concluindo queria que você poderia falar um pouquinho da experiência do café orgânico que vocês estão trabalhando lá em Apuí que foi sendo um projeto também que está tendo um sucesso está sendo muito bem aceito pelas comunidades e acho que pega até um gancho com o projeto do Cacau o pessoal de uma flora aí eu vou passar para o Mariano e se alguém depois está aqui talvez você quiser fazer algum tipo a gente já ultrapassou 10 minutos do nosso tempo então só para a gente ser eu antes de emendar o comentário do Paulo do Felipe queria colocar aqui Felipe até provocar talvez estou vendo aqui dos representantes dos estados do recerto eu acho que o Engel é o veterano aqui porque eu estou vendo o Engel que está no grupo que está aí ter uns 3 anos acho que é legal realmente comentar e dar só uma pitada nesse assunto que de fato é isso que foi o tema mais curtido no dia de ontem o secretário que você não estava aqui infelizmente mas que foi essa cobrança de que muitas iniciativas por enquanto ainda pontuais com algumas exceções que já tem um case de sucesso em nível estadual como o Acre o Programa de Municípios Verdes tem alguns outros estados lá na Amazônia a gente tem uma outra iniciativa pontual também mas que conseguiram essas iniciativas conseguiram levar o desmatamento para baixo reduziram de forma dramática o desmatamento da Amazônia nos últimos anos mas isso é reconhecido só na base do tapinha nas costas então isso gerou um enorme ativo para o Brasil que foi a redução de mais de 4 bilhões de toneladas de CO2 que hoje o Brasil não está conseguindo transformar em investimentos o Fundo Amazônia conseguiu só uma parte pequena que foi 1 bilhão de dólares mas que isso representa menos de 7% do que vale esses 4 bilhões convertidos em valor monetário então é muito pouco e aí um pouco da discussão de hoje foi nesse sentido de ver como é que a gente pode transformar esse ativo em investimento e aqui estão ótimas iniciativas de como esse dinheiro seria muito bem gasto talvez você puder comentar depois rapidinho sobre esse trabalho dos estados tirar o chicote de lado e começar a colocar cenoura na frente da carroça ou enfim de remunerar essa iniciativa e sobre o café Paulo posso falar rápido mas talvez o Eduardo também é um projeto implementado junto com a Flora e a gente não tem uma publicação ainda para apresentar resultados estruturados que nem esse da pecuária mas a intenção é a mesma de provar a habilidade técnica do processo de intensificação da produção cafeira que em Apui vinha enfrentando um declínio muito grande já teve mais de 2 mil produtores trabalhando com essa atividade lá e hoje você tem praticamente só 300 produtores a intenção lá é mais ou menos na mesma linha de provar uma série de mudanças na lavoura que vão não só melhorar a qualidade socioambiental da propriedade mas também gerar um aumento de renda aumento de melhoria na qualidade da produção e tudo mais é mais ou menos o mesmo da pecuária só que para o café então a fala do Eduardo a gente até para interessante essa coisa do café e do cacau eu sei que não aplica muito para grandes produtores mas para produtor familiar essa coisa de ter duas porque lá quase todos produtores de café são também pecuaristas todos cacau também são caras da mesma coisa então não sim não deixa de ser pecuarista é produtor como um todo só que quando é agricultor familiar você ter duas produções ou você ter uma diversificação super interessante que dificulta para o grande para o médio e dificulta pela logística pela questão interna mas para o familiar é fundamental essa questão de diversificação viável legal gente a gente já ultrapassou o tempo que era destinado para a sessão queria agradecer a contribuição de todas e você quer fazer algum comentário por menos um minuto não era rapidinho eu concordo com o que o Mariano falou realmente um pouco do que a gente tem vivido desde 2011 desde quando a gente começou a participar da plataforma do GCE e diria mais que no nosso caso aqui dentro do estado do Pará a gente tem um plano que talvez seja a gerada ambiental mais ampla do estado se chama PPCAD e ele tem esse A PPCAD esse Azinho dele é exatamente de alternativas então a gente tem o eixo que talvez é o eixo mais denso do plano que é o eixo que fomenta a produção sustentável onde você tem diversas alternativas lá dentro de divulgação de aporte de conhecimento como o Mauro bem colocou aqui de o técnico de roça sem queima de investimento nos arranjos produtivos locais que já foram identificados no estado então assim talvez esse A essa letra A seja a mais beneficiada a mais destacada dentro do processo do que a gente está tentando de capitalizar em cima do nosso resultado da nossa performance já alcançada nos últimos anos então acho que não só o estado do Pará o estado do Pará tem o A mas isso é um mero detalhe acho que todos os PPCDs todos os estados que estão aqui privilegiam essa questão das alternativas que aumentam a produção sustentável e a gente não pode dissociar essa discussão então esse link com política pública é fundamental obrigado obrigado então quero mais uma vez agradecer a contribuição espero que tenha sido inspiradora para o trabalho do nosso país obrigado para o trabalho para o trabalho